É isso aí, hein? Lançamos. Vamos começar? O que ele vai falar? Calma, fiquei pulando, vou descansar um pouco. Seu safado! Safado! Essa é a contribuição que eu recebo, chat. Olha lá, crio o ovo, cuido dele, até ele virar a maior idade, se formar na escola, e esse arrombado fica sentado, deitado na hora de trabalhar. Bora, seu safado, bora cavar!